Livro Luz da Vela pelo Médio Lopes Ampe Rampa O brilho tenue e vacilante de 14 velinhas, resplandecente no mundo Levando ao número imenso de pessoas, parte da luz da sabedoria astral O sol se apaga, aproxima-se rapidamente o fim do dia As trevas do comunismo, fita, furtiva e traiçoeiramente Cada vez mais depressa domina o mundo Em breve a luz da liberdade será extinta por algum tempo Enquanto a humanidade medita sobre as oportunidades perdidas E lastima os avisos que desprezou Livro Luz da Vela pelo Médio Lopes Ampe Rampa Excelente livro, curte, comenta e compartilhe Livro Luz da Vela pelo Médio Francisco Cante Xavier Pelo Espírito Irmão X Em agradável estilo esta obra trata do intercâmbio entre os dois mundos E mostra que a vida espiritual é constituída de trabalho semelhante à vida terrena Além deste livro, o caro leitor perceberá que de forma leve o autor espiritual Demonstra os caminhos que o Espírito encarnado deve percorrer para o seu progresso Em contas e crônicas despertam os cristãos para a mensagem evangélica Recomendando perdão às ofensas e ao amor aos inimigos O leitor conta também com temas sobre o bem e o mal Orientação e revolução cristãs, entre outras A obra preceitua ainda a vitória do amor sobre o ódio Convocando os verdadeiros cristãos a se unirem ao Cristo Ao trabalho de renovação da humanidade Luz acima pelo Médio Francisco Cante Xavier Pelo Espírito Irmão X Excelente livro, já leu? Curte, comenta e compartilha Livro, lucidez, a luz que acende na alma Pelo Médio Francisco do Espírito Santo Pelo Espírito Ramed Pai, Deus de iluminada bondade, ajuda-me Eu estou sedento do sentido de mim mesmo Dize para que serve a minha alma Se não para mostrar-lhe o significado das coisas Porque tenho asas, se não fui feito para ser livre e voar para longe Diz-me, Pai, por onde está impresso o que deve ser Para que serve a minha essência A não ser para desvendar seus caminhos Meus caminhos, vou poder um dia escolher os frutos da terra, dos céus do mar Vou ter um quinhão em todas as realizações a que aspiro Diz-me, diz-me ainda está impresso o que deve ser O que devo ser Livro, lucidez, a luz que acende na alma Pelo Médio Francisco do Espírito Santo Neto Pelo Espírito Ramed Comenta e compartilha Livro, luz do Bhagavata Descrições de outono por Prabhupada Sua divina graça, Prabhupada Apareceu neste mundo no ano de 1896 Em 1896, em Calcutá, Índia Ele encontrou-se pela primeira vez Com seu mestre espiritual Gosvami, em Calcutá No ano de 1922 Um pré-eminente erudito devocional E fundador da 64 institutos védicos Gostou desse jovem, educado e convencendo-o a dedicar sua vida A ensinar o conhecimento védico Prabhupada tornou-se seu discípulo E 11 anos mais tarde, em 1933 Em Al-Arabad Tornou-se seu discípulo iniciado Em prata e formal Livro, luz do Bhagavata Descrições de outono por Prabhupada Excelente livro sobre a Índia Curte, comenta e compartilha Curte, comenta e compartilha